Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a correção dos exercícios que foram passados no dia 7 de outubro, na primeira aula do terceiro bimestre. Primeiros exercícios que foram passados para o caderno. Número 1, perguntando a diferença entre animais protostomados e delterostomados. Os animais protostomados, eles têm o blastóporo originando a boca, tá? Lembrando que blastóporo é o primeiro orifício que se origina no desenvolvimento embrionário. E os delterostomados, eles têm o blastóporo originando o ânus, tá? Então, o blastóporo vai originar o primeiro orifício do sistema digestório e tem uma diferençazinha entre os protostomados e os delterostomados. Os protostomados são todos os invertebrados, exceto os equinodermos. E os delterostomados são os equinodermos e os cordados e todos os vertebrados. Então, o número 2 agora. Tá perguntando uma característica significativa para cada um dos grupos de equinodermos. Então, a gente tem aí 5 grupos de equinodermos, né? Em geral. A gente tem os asteroides com o corpo achatado. Os equinóides com o corpo arredondado e eles possuem a lanterna de Aristóteles, que é uma característica exclusiva, né? Dentro dos equinodermos. Os ofiuróides têm o corpo em forma de um disco central e com braços finos e flexíveis. Os crinóides têm o corpo em forma de taça e têm braços flexíveis. E os holoturoides são os únicos que têm o corpo alongado, não têm braços, mas eles possuem tentáculos ao redor da boca. Agora os exercícios do livro, da página 239 e 240. Os exercícios de aula. O número 1 tá falando sobre água-viva, gafanhoto, minhoca, o coral e a serpente do mar. Na letra A pergunta qual desses animais tem simetria radial ou bilateral. Os que têm simetria radial são a água-viva, o coral e a serpente do mar. Os que têm simetria bilateral são os gafanhotos e as minhocas. Na letra B pergunta no sentido da simetria, né? Por que a gente diz que os equinodermos têm a transição de simetria bilateral para radial? Na verdade eles têm uma simetria radial derivada, né? Eles têm como razão, como base, a simetria bilateral, porque eles apresentam simetria bilateral na fase larval e com o desenvolvimento da larva, o adulto apresenta a simetria radial. Na letra C, pede para comparar os esqueletos da serpente do mar e do gafanhoto. A serpente do mar é um equinodermo, então ela tem endoesqueleto, né? Um esqueleto interno, com placas que são calcárias, impregnadas de cálcio. E os gafanhotos são artrópodes, eles têm exoesqueleto, né? Que é um esqueleto externo ao corpo, que é rico em quitina. No número 2, está pedindo para explicar a organização estrutural e as funções do sistema ambulacrário, né? Dos equinodermos. O sistema ambulacrário vai atuar na alimentação, na circulação e na excreção. E ele também atua no sistema locomotor, né? Porque ele está conectado aos pés ambulacrais. E ele é formado por canais, né? Onde circulam a água do mar. O número 3, está falando aí sobre a serpente do mar e a estrela do mar. Na letra A, pergunta por que as características que o estudante deu para esses grupos não ajudou a classificar, a separar esses dois grupos. Porque as características que ele deu, como simetria radial, sulco ambulacral, madriporito e espinhos, elas são comuns a todos os equinodermos, né? Só excluindo aí os olutoróides. Então, quase todos os equinodermos. Na letra B, pergunta quais as características, então, que a gente conseguiria diferenciar esses dois grupos. Então, as serpentes do mar, elas têm os braços delgados e não têm ânus. Enquanto isso, as estrelas do mar, elas possuem boca e ânus, mas em faces opostas. Uma na face aboral, né? Uma de cada lado. Uma em cima, uma embaixo. Bom, agora os exercícios de casa, ainda na página 240. No número 1, na letra A, pergunta qual filo pertence o exemplar que está sendo citado no texto do exercício, ao filo equinodermata. E pergunta algumas evidências, né? Que tem no texto, que evidencia essa rejustificativa. Então, aí diz que é um animal marinho, que tem presença de espinhos na superfície do corpo, pés ambulacrais e pedicelárias. Isso são características do filo equinodermata. Na letra B, pergunta qual é a classe do animal, né? Que foi citado. A classe é asteroide. E quais as características por ter cinco braços, face oral e aboral? Na letra C, pergunta se os ólogos ou todos os materiais disponíveis que ele tinha. Bom, ele não precisou usar as placas de orientação, né? Porque os equinodermatas, eles possuem simetria radial. Então, eles não possuem lado posterior ou anterior ou esquerda e direita, nem dorsal e ventral. Eles possuem a face oral e aboral, que é a parte de cima e a parte de baixo, que é a oral. Na letra D, pergunta a importância dos pés ambulacrais e das pedicelárias. Então, os pés ambulacrários são projeções carnosas, né? Que auxiliam na locomoção a partir da propulsão de água do sistema aquífero, né? Do sistema ambulacrário. E as pedicelárias são pequenas estruturas em forma de pinça que ajudam a remover os detritos e também servem como defesa desses animais. No número 2, tem aí características e a gente tem que indicar qual é a classe e dar um exemplo de cada um desses aí, dessas letras. Na letra A, tá falando que o animal é dotado de espinhos móveis, que possui lanterna de Aristóteles. Então, com certeza é da classe equinóidea, onde a gente tem os ouriços do mar. Na letra B, tá dizendo que é um animal com o corpo em forma de cálice, é fixo, é um substrato ou então ele é livre, ele consegue nadar ativamente. Falou que o corpo em forma de cálice é da classe crinóidea, né? Onde a gente tem os lírios do mar. Na letra C, diz que o animal tem simetria bilateral, corpo alongado e habita o fundo do mar. Com certeza são os olotoroides, né? Os pepinos do mar. Tem corpo alongado, tem simetria bilateral dentro do grupo de equinodermata, são os pepinos do mar. Na letra D, diz que é um predador marinho com corpo estrelado, isso daí já deu a dica, né? Tem boca e ânus em faces opostas. A gente tem a classe asteroidea, são as estrelas do mar. Letra E, diz que apresenta braços articulados, simetria radial e não tem ânus. Só pode ser a classe ofiuróidea, onde a gente tem as serpentes do mar. Legenda Adriana Zanotto